O resumo por aqui é treino, treino e muito treino. Esse projeto que leva a disciplina do boxe para as crianças e adolescentes em Cuiabá tem como objetivo incluí-las no mundo do esporte. Nós fazemos um projeto, Novos Talentos, tirando os garotos da rua. Porque nós entendemos que se a autoridade viesse quanto é importante hoje investir no social, não ia acabar com a violência, mas ia diminuir. Porque às vezes o atleta quer uma oportunidade. A preparação é intensa. Esses atletas irão representar Mato Grosso no Campeonato Brasileiro, que será disputado em Foz do Iguaçu. Se depender do esforço de cada um, eles voltarão com medalhas para casa. E claro, prestando sempre atenção quando um experiente passa os conhecimentos para chegar bem na competição. A modalidade de boxe, eu sempre coloquei que são cinco coisas primordiais no boxe. Primeiro, você tem que estar fisicamente bem. É um detalhe. Segundo, ser assimilador. O que é assimilador? Você aguentar pancada ou pegada. Terceira, você ter pegada. Você bater forte. Quarto, a técnica. E quinto, a inteligência. Quem entendeu esses ensinamentos foi Thomas. O atleta vai em busca da conquista nacional. Ele iniciou no boxe a princípio para emagrecer. E desde então, não parou mais e se tornou campeão. Eu pesava 93 quilos, aí eu ia lutar nos 75. Aí eu tinha que correr agasalhado, fazer dieta. E tinha um, acho que três meses, dois meses para mim tirar peso. Aí eu fui correndo, treinando bastante para mim perder peso. Aí até que eu cheguei lá e fui lutar contra o guri de Juara, no estadual. Eu fui campeão estadual. E a dieta, hein, Thomas? Para se tornar profissional, não tem como escapar dela, né? Eu sofri bastante. Tinha que cortar muito os alimentos que eu gostava. Bastante lanche, sorvete, chistrante, comer só fruta. Quem está ansioso porque vai disputar pela primeira vez uma competição é o Gustavo. Aquele friozinho na barriga é inevitável. Dá uma dorzinha na barriga de vez em quando, mas é normal. Estou um pouquinho ansioso também. A Yara, de apenas 16 anos, tem se dedicado muito para voltar com medalha para o Estado. E aí, Yara, está confiante? Minha cabeça focada desde sempre, cabeça no lugar. A preparação física foi lá na Nova União VG, né, com o mestre Éder Guzman. E foi bom, cara. Foi doído no começo, mas minha cabeça está no foco e pretendo trazer a vitória para o Mato Grosso. Nós temos plena convicção que esses atletas que irão representar o Mato Grosso vai trazer medalha. E isso aí vai ser muito grande para que nós possamos realmente continuar fazendo o nosso trabalho. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Rapaz, e olha só, o Seu Sebastião, esse senhor que apareceu na reportagem, desafiou o Kaique. É isso mesmo, Kaique Alves? Você aceitou ou não esse desafio? Pois é, Trindade. O Seu Sebastião é diretor da Federação Mato Grossense de Boxe e ele é telespectador assíduo do SBT Comunidade. Ele sabe que você sempre lança os desafios para o repórter que vos fala aqui. E aí, ele não mediu esforços e aí me fez o convite, me fez o desafio. E a gente vai conferir agora se eu conseguir realizar alguns golpes e alguns socos do boxe. Vamos acompanhar. E esse aí é o desafio, Kaique? Não. Foi ótimo. Tu acha que é fácil fazer isso, Trindade? Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Uma receita, Biotônico Fontoura é bom. É bom, sabe? Ajuda. E outra coisa, Kaique. Eu queria ver o desafio você com o atleta lá que está indo para o Paraná, não? Aquilo ali o cara não está nem com o lupa de boxe. Mas aquilo ali é uma preparação, Trindade. Aquilo ali já é difícil fazer. Você acha que é fácil, né? E inclusive, eu fiquei sabendo, ele falou para o nosso repórter cinematográfico Nino Silva que chamou você para o desafio, que chamou você para o desafio. Agora você, não sei se vai, né? Porque você costuma fugir dos desafios. Você coloca o Kaique Alves, seu repórter aqui, para fazer os desafios e não vai. Mas eu quero entender o seguinte, o desafio é eu contra você? É isso? No boxe? Se você aceitar o desafio, pode ser. Eu topo também. Eu topo também. O intuito é você ir. É você ser desafiado. Ô, cabeça. Vai no meu Instagram aí. Puxa aquele videozinho. Eu vou aceitar esse desafio, hein, Kaique? Beleza, vamos lá. Eu vou me preparar. Eu vou te dar 15 dias para você se preparar. A gente vai voltar lá na escola do seu Sebastião. E aí nós vamos fazer o desafio. Kaique versus Trindade. Nós vamos ver algo para o vencedor. Vou pensar em alguma promoção que a gente possa aí brincar e também ajudar alguma entidade. E aí eu vou fazer o motivo. Então, eu vou te dar 50 minutos. Eu vou te dar 50 minutos. Obrigado.